As temperaturas não param de bater recordes negativos, sobretudo para fevereiro, o mais frio de sempre em alguns estados do sul e da costa leste dos Estados Unidos, desde que há a recolha de dados. As temperaturas têm atingido 20 graus negativos em alguns estados. No Tennessee, 21 pessoas morreram, 9 de hipotermia, 5 em acidentes de carro. No estado da Virgínia, são incontáveis os acidentes e o número de veículos abandonados nas ruas. A massa de frio do Ártico está a deixar 43 milhões de americanos debaixo do Forte Neve. No Massachusetts, 120 telhados colapsaram ou ficaram danificados por causa do peso do gelo. Muitos tentam limpar as coberturas das casas com meios próprios. Também por causa da neve, cabos de alta tensão estão a cair. O frio tem causado dores de cabeça, mas também ações solidárias. No Ohio, o mergulho nas águas geladas ajudou a recolher milhares de dólares para o banco alimentar. A tempestade dirige-se para a leste. Os estados a norte serão os mais atingidos.